Música Presidente da República de Shlokabá, Índia, ato participa este meira Faibrant Gujarat e na reunião Rua do Nulara Sinhat. Presidente da República, Zeram Sorta, segunda-não, a mutu-cônia, a delegação de Shlokabá, Índia, ato participa se meira Vibran Gujarat Padala Sanulo durante a sua rua, a Rua Fulanzaneiro, ato realizada a capital Índia, New Delhi. Durante a Índia, a Fistado se colou com o negócio de Síria e Timor-Leste onde promove a relação bilateral entre Timor-Leste e a Índia, onde ele contribui para o desenvolvimento sustentável. Se meira Vibran Gujarat, iniciativa Rua Fulanzaneiro, primeiro-ministro de Índia, na renda Modi e ato realizada de Rua Fulanzaneiro, onde envolve a ONU e a nível global para a rede empresarial, onde faz conhecimento na parceria estratégica Síria para o crescimento inclusivo no desenvolvimento sustentável. E a Timor-Leste meira refere-se e participamos, o seu líder mundial de Síria, inclui o Presidente da República, Zeram Sorta. Luciano Meral, Adérez Jiménez, GMN.